Gente, onde a gente tá? Né, Déia? A abelha rainha tá nas compras, olha. E o nosso segurança ali, olha. E a nossa amiga aqui, ó. Aqui, Cassinha. Né, Cassinha? Não deveria você tá dormindo? Era. E aí, vocês vão pegar? Deveria. Era pra dormir aqui debaixo da banca. E essa aqui também, olha. Tá vendo, gente? Arrumei até o cabelo, vou empurrar. E tamo aqui, gente, meia noite, uma hora da manhã, nós estamos aqui. Só Deus deve nos proteger. E ela não para, não. Já tem de gastar, olha. Tá vendo? A abelha rainha nunca veio pro Braz e ela tá encantada, olha. As malas. É bom, né, o Braz? É. Gostou? Mais vezes, viu? Né, não? Amanhã você vem de novo. Não, vai. Só dá uns três vezes quando eu vier novamente. Vem um bom de tudo, hein? É bom, viu, gente? Olha a hora de nós aqui, ó. Tá vendo? Olha, é lindo. E essas meninas estão famosas, gente. Olha aqui, ó. Parando o Braz. Estão até ganhando casaco, olha. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cassinha Rosinha. Ruzinha. Aqui é a minha. Ruxinha. Oi, o que é isso? André. Na banca de quem, como é o nome da menina? Kelly Santos Moda. Olha aí, ó. Kelly Santos Moda. Isso aqui no Braz, gente. Isso aí vem aqui, ó. Kelly Santos Moda. Gente, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Minha gente, como foi bom ter no Brasil. Muito obrigado a todos os seguidores que estavam lá. Gente, que carinho imenso que vocês recebem a gente, né? Que Deus abençoe. Deus dê uma boa sexta-feira a vocês, meus seguidores amados. Um beijinho pra cada um. E vamos trabalhar, né, gente? Cansada. Penso que passava a noitinha, claro. Dormimos o quê? Chegamos em casa, acho que era cinco horas. Dormimos um pouco, né? E tô aqui esperando o Carlos pra gente ir trabalhar, né, gente? Bora. Diga que elas estão viradas. Virada. Ah, tem alguma coisinha, a gente tem que ter que ficar virada, minha mãe. Ah, que um extrazinho. A gente foi meia-noite, eu cheguei lá em casa às cinco horas da manhã. Foi. Vocês passaram a madrugada toda. Foi. Obrigada. E aí, Carlinhos, aqui na nossa banca, Carlinhos. As meninas tão famosas. As meninas tão famosas no Braz. Fala, boa noite, gente. Olha como ela tá linda, gente. Dá tchau? Olha como ela tá linda. Tá brava, é neném? Faz a pose. Faz a pose pra tirar foto. Assim, ó. Olha que coisa mais linda, minha gente. Olha, com macacão. Bota a mão na cintura, neném. Vira, dá uma voltinha. Fala assim, boa noite, seguidor. Fala, boa noite. Vai não? Dá tchau. Dá tchau. Tchau. Fala, oi, seguidores. Tira a chupeta. Fala, boa noite, seguidor. Oi, oi, seguidor. Fala, seguidor da vovó. Da, do vovó. Fala, eu amo vocês. Dá beijo pro seguidor. Dá beijo pro seguidor. E olha aí, gente, quem tá aí em casa. Né, Laurinha? Olha pra vó. Assistindo, gente. Eu amo, acho e uso. Quem disse que ninguém tem direito de assistir jornal? Nem nada. Quem manda é ela. Desde que ela ama agora, macho e uso. Marido ali, mexendo no celular. Tava assistindo jornal, mas quem manda é ela. Nenê de vó. Olha, gente, como ela fica assistindo, ó. Essa, Laurinha. Eu vou tomar um banho, gente. Tô tão cansada, gente. Passou a noite, que nem a gente já falou, né? Lá no Braz. E não dormimos. Cheguei a ficar cinco horas. Aí até eram mais cinco e pouco. Acordamos sete horas, né? Não dormimos nada. E ainda tô aqui, ó. Mas também quando eu tomar um banho e deitar, né, gente? Aí fiz umas comprinhas. Tava precisando. Eu quero saber, Tôzum. Qual peixinho que eu ia ser? Bicuda. Ai! Ai! Peixe bicuda. Poxa, nem é que eu pareço mesmo. Minha gente, ó o café da manhã. Luta, ira, onda, rouboi. Ó, eu vi o bananinha. Sou normal. Vamos? Vamos mostrar pra pessoal o teu primeiro penteado? O primeiro penteado por causa do calor. Ó, é de taca. Que coisa linda. Ó, minhas tias. Aqui tá muito calor. Bora agir, bora agir, gente. Cadê minha rinha, gente? Cadê nosso momentinho? Cadê nossa erguida? Vamos malhar? Vamos! Tchau! 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 Tchau!